Oh, fado que foste fado, como estás moderno agora, até te eu sou cantado em idiomas lá fora, para agradar aos turistas, és cortês, és delicado, faz-te do padrão nas vistas, mas não deixa de ser fado. Se uma inglesa aparece, se uma francesa subir, quando uma irmã vem cá, e a espanhola com audácia, e a espanhola com audácia do padrão nas vistas. Brasileira, entras no samba, no trufado de outra era, ao veres uma italiana, dizes logo, põe na acera, japonesa arigatou, que te distorce-me curvado, que até xalão, xalão, já te ouvi dizer ao fado. Se uma inglesa aparece, se uma inglesa aparece, se o francês é sorrir, quando uma irmã vem cá, e a espanhola com audácia, quando uma irmã vem cá, e a espanhola com audácia, e a espanhola com audácia do padrão nas vistas. A espanhola com audácia do padrão nas vistas, e a espanhola com audácia do padrão no escritório do padrão nas vistas. Quando mal e mal vem cá E há, e há, e há, e há E há a espanhola com audácia Tu dizes que fala grácia